Nem sei por onde começar E tenta te beijar e conquistar o seu coração Fechei meus olhos e fiz um desejo Seu sorriso, um abraço e um milhão de beijo Quando eu te vi passar, querendo me esnovar Pra chamar a minha atenção Gosta do seu cheiro quando você passa Quando você passou, dominou meu coração E o que você tem? Não vejo mais ninguém E posso ir além pra te ganhar E eu vou buscar estrelas pra te dar E quando te encontrar, iluminar o nosso amor Eu nem sei por onde começar E tenta te beijar e conquistar o seu coração Fechei meus olhos e fiz um desejo Seu sorriso, um abraço e um milhão de beijo Quando eu te vi passar, querendo me esnovar Pra chamar a minha atenção Gosto do seu cheiro quando você passa E quando você passou, dominou meu coração E o que você tem? Não vejo mais ninguém E posso ir além pra te ganhar E eu vou buscar estrelas pra te dar E quando te encontrar, iluminar o nosso amor E vai ser tão bom E vai ser tão bom É faz mó tempão que eu tô querendo te amar E eu vou buscar estrelas pra te dar E quando te encontrar, iluminar o nosso amor E o que você tem? Não vejo mais ninguém E posso ir além pra te ganhar E eu vou buscar estrelas pra te dar E quando te encontrar, iluminar o nosso amor Oh! E eu vou buscar a minha� E eu vou buscar o nosso amor Obrigado.